Então já estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Bom ter você com a gente, você que ficou, você que está chegando agora, são muito bem-vindos, tá bom? Estamos estudando o livro de Esdras, como eu falei no primeiro bloco. E vamos agora para o capítulo 3. No capítulo 1 e 2, nós encontramos esta saída do povo, as atividades para a saída. Os cativos libertos, depois a lista dos que voltaram da Babilônia, aqui uma coisa interessante, ela é dividida em clãs, cidades, sacerdotes levitas, os servos e tal. E até quem não podia servir como um levita ou sacerdote, que seu nome não estava na lista, é interessante isso. Eles guardavam as listas das famílias. E agora, a primeira atitude que eles fazem ao chegar ali, em chegando, verso 1, o sétimo mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Eles voltaram, ficaram um tempo, eles andaram 1.400, 1.500 quilômetros a pé, 4 meses. Olha, é chão, hein? E com gente, com crianças, os clãs, a família toda. Os da cidade também, várias famílias, sacerdotes, tinham filhos e tal. Imaginem, todo esse período andando, mas estavam felizes, porque estavam indo para um lugar que eles queriam ir. Foram voluntários, primeira chamada. Vamos lá, vamos embora. E é bonito, vai ter um texto aqui sobre os mais velhos e tal, a reação deles. Mas a primeira coisa que eles fizeram, depois de se sentirem um só homem, isso é a primeira ideia de corpo que a gente entende. Tem essa expressão em vários lugares, mas o Antigo Testamento tem essa expressão. Como um só homem, ela pode ser substituída tranquilamente com um corpo. Não é um corpo, nós somos um corpo, cada um tem uma habilidade, cada um tem uma parte dentro desse corpo. Então, levantou-se Jesua, bem parecido com Jesus, né? Filho de Josadaque e os seus irmãos, sacerdotes, e Zorobabel, que é o homem importante aqui, que vai conduzir, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem o quê? Holocaustos. Como está escrito na lei de Moisés, está o homem de Deus. Jesus, fizeram o altar, a primeira coisa, imagine a emoção, a emoção. Primeiro, dos que estavam chegando, nunca viram, e estavam em ruínas. Segundo, dos que viram as belezas do templo, velhinhos, estão chegando também, que emoção grande, e fazem o primeiro altar. O altar no lugar onde ficava o altar, no santuário, o templo, eles não vão construir o templo imediatamente, mas fizeram o altar. Primeira coisa, você se casou, primeira coisa, o altar, o altar na sua casa. Faça o altar. Não estou falando de fazer alguma coisa física, até alguns fazem um cantinho lá, onde a Bíblia fica aberta e tal, fazem sempre o culto lá, faça como você quiser. Mas tem um altar, um momento da família se reunir para estudar a palavra, para agradecer a Deus. A vida é corrida, né? É muito corrida. Eu sei a corrida para mim também, para todos. Então, separe um momento do dia para estar com a família. Na hora da janta, não sei, de manhã, o melhor momento para a sua família. Para que vocês possam comungar juntos. Isso aí é importante, ter um altar. A gente vai para o trabalho, a gente tem que ter um altar no trabalho também. É o lugar onde você transmite, através dos seus poros espirituais, né? Eu sei que podemos dizer isso. A fé cristã. Você precisa também ter um altar no serviço, no trabalho. Na escola, com seus colegas, as vizinhas. Na realidade, você tem que se expor diante desse altar. Não é para dizer quão importante é Deus para a vida daquelas pessoas. Indicaram o altar. Firmaram o altar sobre as suas bases. E, ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, Ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Esse sempre foi quando se restaurava o templo, restaurava o culto, né? O templo não, mas o culto. Porque reis antigos colocavam lá deuses. Quando restaurava. Então, eles faziam isso de manhã e à tarde. Aliás, isso foi no tabernáculo para dizer para o povo de Israel, Deus está sempre com a gente. Ou de manhã, ou na parte clara, ou depois do anoitecer. Deus está sempre com a gente. Certeza, né? Certeza. Mas eles temiam, ou estavam sob, tiro o temiam aqui, E eles estavam sob o temor, Sob o temor dos povos de outras terras. Todo mundo olhando para saber o que eles vão fazer. Enquanto eles estavam carregando toneladas, Toneladas de ouro, de prata e outras coisas mais. Os utensílios do templo, mais de 5.400 peças. Mas eles celebraram, verso 4, Então, a festa dos tabernáculos era o mês de Tisli, Que é o sétimo mês. No mês de Tisli tem a festa dos tabernáculos, Das trombetas e da expiação. Tudo num lugar só. Um mês só. Um mês bem cheio. Celebraram a festa dos tabernáculos, Como está escrito, Ofereceram o holocausto e tal, tudo certinho. E depois disso, o holocausto contínuo. E os sacrifícios das festas da Lua Nova, E de todas as festas fixas do Senhor, Como também dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor, Fora de qualquer época importante. Bom, desde o primeiro dia do sétimo mês, Eles começaram a oferecer holocaustos. E não mais pararam. Depois de seis meses, Os pedreiros, carpinteiros e outros mais, Começaram a se arregimentar, Para trazerem madeira do Líbano, De cedro ao mar, Para Jope, segundo a permissão, Que tinha sido dado pelo Ciro, Pelo rei Ciro, rei da Persa. Vocês podem pegar qualquer coisa, Pagar. Foram lançados então os alicerces do templo. Tudo precisa de um alicerce. Tudo. Essa mesa aqui precisa de um alicerce. Não para em pé. Precisa de um lugar seguro para ficar. Tudo precisa de um alicerce. A casa precisa de um alicerce. Vai construir a casa em cima da terra, Vem a chuva e o vento leva. Tem que ter alicerce. Tudo que a gente for fizer, Tem que ter uma base, Tem que ter um alicerce. Vai se casar? Tem que ter um alicerce, A base para fazer isso. Vai ter filhos? Tem que ter um alicerce, Tem que ter a base para educá-los, Para alimentá-los. Tem que ter uma base. Tem que ter um alicerce. E esse alicerce sempre, E melhor que seja acompanhado pela vida espiritual, Ativa. E quando eu digo vida espiritual, É a vida nas mãos de Deus, Para fazer a sua vontade. Então, Eles lançaram as bases. No segundo ano da vinda, Eles ficaram um ano, Lá no altar, E fazendo, E arregimentando, E guardando material. E aí, No começo do segundo ano, Eles têm essa bênção aqui. A casa do Senhor vai ser edificada. Eles começaram no segundo mês. Sorobabel, Filho de Sealtiel, E Jesua, Filho de Josadaque, E os outros irmãos, Sacerdotes e levitas, Todos os que vieram do cativo, Do cativeiro, Para Jerusalém, Começaram a obra da casa do Senhor, E constituíram levitas, Da idade de 20 anos para cima, Para superentenderem. Olha, Que beleza, Quando começa a construção. Estabelecem a base, Primeiro, Para construírem, O templo, O templo, Em Jerusalém. Então, Eles se apresentam, E fazem supervisão, Entre aqueles que trabalhavam. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo, Apresentaram-se os sacerdotes, Com trombetas, Os levitas, Com símbolos, Com louvor, Com cântico. Cantavam o verso 11, Alternadamente, Louvando e rendendo graças ao Senhor, E dizendo, Ele é bom, Porque é sua misericórdia dura, Para sempre, Sobre Israel. Todo o povo se jubilou, Em altas vozes, Em alta voz, Altas vozes, Louvando ao Senhor. Porém, Muitos dos sacerdotes, Levitas, E cabeças de famílias, Já idosos, Sacerdote, Levita, Cabeças de família, Vieram com os clãs, Já idosos, Que viram a primeira casa, Primeiro templo, Choraram, Em voz alta, Compulsivamente, Quando, A sua vista, Foram lançados, Os alicerces, Desta casa, Diz a Bíblia aqui. Muitos, No entanto, Levantaram a voz, Com gritos de alegria. Eles choravam, Choravam, Talvez tristeza, Um pouco, Mais surpresos com aquilo. Vai ser levantado um novo templo? Para eles, Isso era muito importante. Alguns fazem uma correlação entre o templo, Aí de Salomão, Jerobabel, Esdras, Esse templo, Muitos fazem essa analogia com a igreja. Olha, Uma coisa, O templo, Ele tinha um objetivo, Ele era um símbolo, E ele acabou com a cruz de Cristo. Então, Não é que a gente não deve ter silêncio na igreja, Deve ter silêncio, Deve ter um comportamento exemplar. Só que ele não é um templo, A igreja não é um templo. A igreja é uma casa de oração para todos os povos, É o que diz o Novo Testamento. É uma casa de oração para todos os povos. Ela foi erigida, construída, alugada, Justamente para colocar todos os seus cômodos À disposição da pregação do Evangelho. É isso, Isso aqui é muito lindo. Então, aqui diz que Os velhinhos, os mais velhos, Davam gritos, Choro, E havia gritos de alegria também. E o último verso diz assim, De maneira que não se podiam discernir As vozes de alegria das vozes do choro do povo, Pois o povo jubilava Com tão grandes gritos, Que as vozes se ouviam de muito longe. Talvez até os gritos de alegria Sufocassem os gritos de tristeza, Mas eles têm o seu lugar. A gente não pode achar que A igreja deve ter só pessoas perfeitas. Perfeccionismo Não é para nós. Não é para nós. Nós não estamos buscando ser perfeitos. Nós temos que buscar Sermos salvos em Cristo Jesus. Sermos bons para sermos salvos Não é a matemática de Deus. É sermos salvos para sermos bons. É o contrário. Essa é a matemática divina. E aí termina esse terceiro capítulo. Deus é fiel ao seu povo. A cada estágio Desta nova investida. Deus é fiel ao seu povo. Deus é fiel ao seu povo. Nós temos um desafio muito grande, sabe? É de confiar nessas palavras. É de demonstrar alegria Para os nossos vizinhos, Nossos amigos. Dessa maneira que nós vamos pregar o Evangelho Da melhor forma. É sendo cristãos. Às vezes o melhor método não é Chegar lá com a Bíblia e bater na cabeça E que entre tudo. Sermos cristãos. Isso chama muita atenção. Pessoa honesta. Pessoa que não briga no trânsito. Se você quer conhecer a pessoa Põe ela para dirigir em São Paulo Umas cinco e meia mais ou menos da tarde. Trânsito horrível. Mas a gente tem que ter esse controle, claro. E é isso que vai fazer as pessoas Olharem para nós E quererem, desejarem ter Jesus no coração. Então é um desafio para a gente Colocar esse Cristo no coração Está disposto a colocar? Escreve aí no Youtube Eu estou disposto, disposto A amar a Jesus Colocar meu coração nas suas mãos Faça isso. Vamos orar? Pai bondoso Te agradecemos pela bênção Desse dia Do trabalho Que estamos realizando Falando de Jesus Aqui Vários fazem a mesma coisa Nos seus trabalhos Escolas E nós gostaríamos que o Senhor Dirigisse a nossa vida Ajude-nos a sermos pessoas Felizes Completas Em nome de Jesus Amém